Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1816 de hoje, quarta-feira, 14 de dezembro de 2011, vamos em chefe. Confie no listão de motoristas com a lista suspensa, isso aí você vai conferir dentro do Jornal de Vitória, com mais detalhes ao longo do jornal. Servidor! Veja a garantia de pagamentos em 2012. Garantida a verba para o aumento de aposentado. De cueca xadrez para o xadrez, você vai saber a respeito de um cabo que foi pego em casa em cascador. Mais uma nota. IPVA pago em qualquer banco em 16 de janeiro. Na sessão de ataque, antigos rivais de novo, cagaram o UFC. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site do YouTube, e com uma notícia do site que proteja os seus filhos com o ar. Depois tem seu número 4, a oposição firme e salva no seu jornal de vitória. O Jornal André Amorim começa a lá. Estas e outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo, Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana na Metropolitana AN1090 que o rea do seu DAE, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Qual é a marca de roupa preferida do Pinóquio? Não sabe? Element! As notícias, por favor. Ei! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Veja o calendário de paramentos em 2012. Estado e Prefeitura do Rio definem datas previstas para depósito do salário de ativos e benefícios de nativos pensionistas. Na página 32 de um dia, veja os dias e programa-se. Entre as páginas 36 e 20 de um dia, confie o listão de motoristas com a carteira suspensa. Relação traz o número de habilitação de 5.736 motoristas que tiveram direito de dirigir suspenso pelo DETRAN. Veja se a sua carteira nacional de habilitação está lá. Garantida a verba para aumento de aposentado. Lideranças levam hoje a ministro o número do orçamento para cobrar reajuste maior. Detalhes na página 29 de um dia. IPVA pago em qualquer banco em 16 de janeiro. Veja calendário com prazo por final de placa. Imposto quitado à vista até a 10% de desconto. Detalhes na página 14 de um dia. De cueca xadrez para o xadrez. Operação prendeu 18 pessoas, entre elas 11 PMs e 2 agências da polícia civil. Cabo foi pego em casa em cascadura, ainda dormindo. Bando fazer operações policiais irregulares para prender armas e drogas e revender a traficantes. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro. Pedalinho da Lagoa. 50 anos sem vistoria da prefeitura e do corpo de mudeiros. Na página 22 da sessão Rio de Janeiro. Internet grátis na menina do Brasil será extinta após gastar 4 milhões de reais do Estado. Na página 36 da sessão País. Prefeito de Ângelos Reis, Tuca Jordão, leva facadas da mulher. Na sessão Ataque. Antigos rivais de novo. Antigos rivais de novo. Kaka no UFC. Depois de 14 anos. Vanderlei Silva ganha chance de revanche contra Vitor Belfort. Detalhes na página 45 de um dia. Na página 47 da sessão Ataque. Santos de Neymar pega time japonês. Kashiwa Reisal. Hoje no Mundial de Clubes. É. Nas páginas 48 e 49 da sessão dia D. Novo Fenômeno Sertanejo. Gustavo Lima faz 28 shows por mês. E agora as notícias do site proteja-sostinhos.org Diocese de Miami volta a programar a operação Peter Pan com crianças haitianas. A Igreja Católica de Miami propõe uma política similar à chamada Operação Peter Pan de 1960. A proposta vergonhosa não pode produzir outra coisa a não ser desgosto. Com antes slogans, argumentos infantis que convenceram milhares de cubanos de que a revolução lhes tiraria seus filhos, grupos contra-revolucionais de Miami atentaram contra a segurança de 14 mil crianças cubanas que foram enviadas por seus pais de Cuba aos Estados Unidos. A maioria deles nunca voltou a ver seus pais e foram confinados em orfanato até que completassem a maior idade. Aquela operação mais mídia do que para o bem, tal e como procede a ser sua rei de São Haitiana, destroçou a vida daquelas crianças. Os crimes cometidos pelo Vaticano não são casos isolados. Seja testemunha dos esquemas do crime organizado, levando a cabo em nível mundial pela Igreja Católica, seus sacerdotes, freios e ordens religiosas contra milhões de crianças. Essa notícia foi uma reportagem global do crime organizado pela Igreja Católica. O site em espanhol é... não, é em português, vou dizer logo em português. É jh.to barra crime organizado. Repetindo, jh.to barra crime organizado. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Felipe Dilon é proibido de cantar em seu casamento. O cantor e a atriz Aparecida Petrovic sobem ao altar no próximo dia 15. Faltando menos de uma semana para o casamento de Aparecida Petrovic. E o cantor Felipe Dilon, o noivo, resolveu mexer mais uma vez no visual. Juro que é a última vez. Vai ser desse jeito e eu vou aparecer no altar. Igreja, vestido, lembrancinhas, tudo pronto para o dia 15 de dezembro. Do repertório, nada de músicas do meu. Eu sei que tem noivos que cantam com as suas noivas, mas quero que tudo seja da forma mais tradicional possível. Felipe não vai cantar. Vai ser uma cerimônia e não um show. O destino da Londrina está sendo guardado a sete chaves, mas os pombinhos que já estão vivendo juntos não sabem se a viagem acontece ainda este ano. A gente já separou alguns lugares que não vamos contar, mas estamos com dúvidas sobre viajar agora ou depois das festas. Imagina, o primeiro natal se recebe em casar os anjos da família. O casamento vai acontecer na igreja da ressurreição no Arcoador. E entre os padrinhos estão o cantor Neto Nascimento e a atriz Maíla Pera. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, Mariah Carey faz a música, escutando suas músicas. O marido da cantora fez a revelação. Nick Cannon, marido da Mariah Carey, fez algumas revelações sobre como está a sua vida íntima com a cantora. Agora, depois da chegada dos filhos gêmeos. Segundo a revista US Weekly, Nick comentou que na intimidade o casal está se entendendo melhor do que nunca e que se é completamente apaixonado um pelo outro. E Nick confessou também que na hora do En Bom, um casal cria maior atmosfera no quarto, inclusive colocando músicas de Mariah para criar um clima romântico. Mariah Carey está tocando pra gente, brincou a apresentadora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho, edição 1816. Fica por aqui um super vídeo pra vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençado e abençado. É cobertor angelical contigo, hein? Assim é a batalha. Fui. Fui. Fui.